sem se tornarem fitoclin, inclusive a qualidade de vida também nos oferece, porque a gente acaba tendo um outro olhar, porque na realidade... A gente começa a tratar a gente, né? ...se ensina a nos autoconhecer, né? E a gente acaba nos olhando de outra forma. Olha, gente, eu até contei para a Dulce, olha isso. Mas, que desde que eu comecei o programa, eu já mudei muitos hábitos alimentares, né? Inclusive, eu tirei o leite, né? E eu não tenho... Eu tinha um problema muito sério, inflamatório intestinal, assim, que eu sempre ficava com uma má digestão. E aí eu tirei o leite, passei a usar leite de vegetais, como o leite de coco, leite de amêndoas... De arroz. Até o próprio leite de arroz. E nessa brincadeirinha aí, sem muito esforço, só mudando meus hábitos alimentares, eu já perdi 3 quilos. Olha só! E aquele abdômen inchado, aquela sensação de estar cheio, de estar rodando, aquela coisa toda... Nossa! Então, assim, a gente, além de cuidar da vida de outras pessoas, a gente também precisa se cuidar. Porque como é que a gente vai cuidar de outras pessoas, né? É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Então, esse programa Fitoclean, ele é algo incrível, assim. Porque você quer ajudar o outro, você precisa ajudar o outro. É um projeto pra você ajudar o outro, pra que a gente volte às nossas raízes, né? De onde tudo começou. Só que aí você... Quando você olha pra tudo aquilo que tá dentro do programa, sempre, 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 assim, fazer isso, e você já começa a olhar de mim, Deus... Eu não faço isso, né? Eu não faço isso. Como que eu vou dizer pro meu paciente que ele tem que fazer isso? Eu não faço. Aham. Né? Bem isso mesmo. Então, o primeiro passo é a gente se autoanalisar, e o programa te ensina isso. Sim. E o programa te ensina a fazer isso. Como é que você vai olhar e dizer pro seu paciente pra ele fazer algo que você não faz? Sim. É verdade. É o primeiro passo. E aí, isso é muito lindo. É muito lindo. Aham. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, né? Hoje a gente faz o olhar pra mim. Hoje eu tenho... Olha, chazinho de camomila antes de dormir, sabe? Natural mesmo, assim, com a flor, aquela coisa linda, sabe? Sentindo o perfume, né? Meu Deus, é incrível. Não tem como dizer aqui, né? Porque é natureza. Sim. Tem vida. Né? Tem algo que é semelhante com nós. Sim. Não é nada produzido em laboratório. É algo natural que não vai te fazer mal. Verdade. Isso é incrível. Isso é incrível.